Mano, eu não sei O que fazer quando a Guita não vem Ainda me perguntam se eu estou bem Estava se houvesse Guita para beber Mano, eu não sei O que fazer quando a Guita não vem Ainda me perguntam se eu estou bem Estava se houvesse Guita para comer Guita para um bordel, Guita balda para comida Que eu já estou a ficar magro, coisa que nunca fui na vida Guita, Guita cash money, paca para estar a patrão Tirar os tropas da merda e vivermos numa mansão Pensei em ter uma piscina Ter um Lamborghini preto Enquanto isso estou num T2, até minis do mini pré Sempre a mesma lenga, lenga, a mesma cantiga Não engoli um relógio, mas dou horas na barriga Isto é para quem diz que a vida é bela E nunca viu 30 pessoas comerem da mesma panela É para quem não teve na merda e nunca lhe sentiu o cheiro E antes de falar merda devia, ela está a primeiro viver Assim não é fácil ter o dinheiro contado Mês após mês sem ver o meu ordenado Vai para a renda, vai para a água, vai para o gasistado Para o meu curso, para a comida, para a bebida e para o tabaco Também não compro papel, não preciso de o comprar É que se eu não como nada, brodo, o que é que eu vou cagar? Farto de chegar a casa e não tenho nada para jantar E obrigar-me a ir dormir só para a fome não me matar Quanta falta faz o kombu Dizem para dar a mão à vida, eu faço a vida a dar-lhe o cu Sonho um dia estar na praia a beber o meu Malibu E afastar-me desta merda porque Manoel Manoel não sei o que fazer quando a guita não vai E ainda me perguntam se eu estou bem Estava se houvesse guita para beber Manoel não sei o que fazer quando a guita não vai E ainda me perguntam se eu estou bem Estava se houvesse guita para comer Mano eu não percebo, não sei qual é o segredo Então ontem não renovei e fui para o fundo de desemprego É que quando eu pensei ficar rico só engano o meu placê Porque o tamanho da minha conta é do tamanho do meu dedo Do presídio sou mentira com contratos tu descontas Se eu polir a recibos verdes só me dá para fumar pontas Toma nota e pensa pontas Só gostava que cada letra da minha escrita fosse um euro para pagar as minhas contas Sou veios críticas e dívidas Pessoas cínicas, estou com dores mentais e físicas A minha cura é o meu desabafo das minhas líricas E o que eu desconto não dá para hospitais nem sequer em clínicas Aqui na Tuga só o povo é que segue as leis Os cursos são bem pagos para formar em cada seis Maior parte é só divórcios todos se poupam para os aneis País tão burocrático tem que andar sem para os papéis Estras nos hotéis é um sistema compulsivo Um ciclo vicioso que te vai mantendo vivo Os créditos só te aprovam se lhes deres um incentivo E só Deus sabe o que é para ficar infetivo Tu tentas, tu tentas, não aguentas e cais Apresentas e afrentas-te aos cinquenta sais Com tanta merda na TV e nos jornais É melhor esquecer isto e mergulhar em cristais Mano eu não sei o que fazer quando a guida não vem Ainda me perguntam se eu estou bem Estava se houvesse guida para beber Mano eu não sei o que fazer quando a guida não vem Ainda me perguntam se eu estou bem Estava se houvesse guida para comer Eu não sei o que pode ser Obrigado.